Como o perfil 315 da coleção Tempos é alto, escolha o grampo 12mm SW. Use dois grampos em cada junção e os posicione nas áreas mais centrais. Observe os locais no vídeo. Aline o centro da borracha ao centro da junção da moldura. Posicione a borracha bem próxima à moldura, cerca de 3mm acima. Use o primer e adesivo instantâneo para melhor junção. Aplique em cada área a ser unida e grampeie imediatamente. Faça pressão na parte interna e externa da moldura, ajustando sua união com firmeza antes de acionar a subida dos grampos. Para mais dicas, siga também a Universidade da Moldura da Ruberte no Instagram. E aí Tchau, tchau.